Vou Viajar Pra esquecer alguém que não quer me amar Eu não consigo nessa vida entender Por que a gente ama quem nos faz sofrer Eu já estou cansado de esperar Por um alguém que não tem amor pra me dar Oh Suzy, oh Suzy Não posso mais ficar Oh Suzy, oh Suzy Cansei de me humilhar Ah, não quero mais me apaixonar Não quero mais ficar perdido Viver de ilusão não dá Levo meu coração ferido Oh Suzy, oh Suzy Viver assim é um castigo Oh Suzy, oh Suzy A solidão ora comigo A Dilson Carmeiro é o diabo loiro O rei do Caliço Vou Viajar Vou Viajar e nem sei quando vou voltar Pra esquecer alguém que não quer me amar Eu não consigo nessa vida entender Por que a gente ama quem nos faz sofrer Eu já estou cansado de esperar Por um alguém que não tem amor pra me dar Oh Suzy, oh Suzy Não posso mais ficar Oh Suzy, oh Suzy Cansei de me humilhar Ah, não quero mais me apaixonar Não quero mais ficar perdido Viver de ilusão não dá Levo meu coração ferido Oh Suzy, oh Suzy Viver assim é um castigo Oh Suzy, oh Suzy A solidão mora comigo Oh Suzy, oh Suzy Viver assim é um castigo Oh Suzy, oh Suzy A solidão mora comigo